E aí galera, beleza? Tô mostrando pra vocês aqui, aquele lugarzinho que eu gosto de ficar tocando e fazendo os meus vídeos, né? As minhas gravações toscas de vídeo. Eu quero mostrar pra vocês que eu quero fazer aqui um piso de cimento queimado. E depois nós vamos mostrando pra vocês aí, beleza? Mudei correr aí como que vai ficando aí o nosso piso. Beleza galera? Olha aí galera, tirando o nível sozinho. Tá vendo aí? Olha lá. Conseguem ver ali a marca, onde que tá a marca da água ali? Lá. Então ali eu tenho uma ferramenta que tá escorando a mangueira pra mim. E com isso eu vou fazendo as marcas. Já tem uma marquinha aqui, espero que vocês consigam ver. Ali já tem outra ali no outro canto. Então quando ela deu aqui, deu na risca ali, a água lá, deu na risca, significa que lá também, lá deu. Beleza? Lá onde que tá a mangueira sendo escorada por aquela ferramenta ali, ó. Olha só galera. Quando que esse piso aqui tá desnivelado, hein? Aqui deve tá dando aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. Tá muito desnivelado esse piso. Galera, mostrando pra vocês o passo a passo do meu piso aqui que eu tô fazendo, hein? Aquela história, né? Pra quem acha que eu fico o dia inteiro aqui à toa, só tocando violão e batendo... Não é isso não, hein? Aí ó, alguém tem que fazer, né? Olha o pé do camarada, olha o pé do camarada. Só tá escorrendo aqui, ó. Ninguém pra me ajudar. Fala sério, hein? Beijo pra todo mundo aí. Na hora que tiver conta, eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou bonito o meu piso, hein? O que eu tô fazendo? Se você quiser contratar o que é o pedreiro... Esse tipo de piso era muito utilizado, né? E era, assim, considerado... Quem fazia piso do jeito que eu tô fazendo aí era considerado pessoas pobres, né? Assim, pessoas de baixa renda e tal. Mas eu acho que a vantagem dele são maiores, entendeu? As vantagens são maiores do que as desvantagens, entende? Então é isso. Por isso nós optamos por fazer esse tipo de piso. E nós estamos com as ideias bacanas aí que depois nós vamos estar mostrando pra todo mundo aí. Beleza, galera? Pois é, galera. Uma sexta-feira dessa. Quase sete horas. Olha o estado que o Nego tá tocando barrigudo. Todo suado. Mostrando pra vocês aí o passo. Não repara minha cara de cansado não, viu? Cheio de oleiras. Não sei se é danado. Aí eu fiz aqui uma... Uma... Uma massinha, né? Com aquela consistência parecendo como se fosse um iogurte. Né? Então nós já vamos começar a aplicar aqui no chão pra mágica começar a acontecer. Beleza? E nós vamos mostrando aí pra vocês todos os passos, como é que tá ficando. E tal, beleza? Eu espero que vai ficar bacana. Aí você vai falar, mas isso é coisa de pobre. O meu tataravão usava isso no piso lá no barracão dele em 1920. Pois é. Pra quem acompanha aí, né? Essas coisas de construção, né? De construções e tudo. Vocês vão saber que está em alta. Está muito em alta esse tipo de piso. Né? Isso hoje estão sendo usados em mansões, em construções de alto nível. Existem duas maneiras de estar fazendo esse piso, entendeu, galera? Existe aquela maneira de você já ir jogando pó por cima da massa, né? Jogando água e tal. Depois você vem com a desempenadeira de aço, ou então com a colher de pedreiro. E existe também essa forma aqui, né? Que é você fazer uma massa, né? Como se fosse um iogurte. Né? Aqui pra vocês verem. Olha a consistência dela, ó. Talvez tipo um iogurte, né? Ou alguma coisa, pouquinha coisa mais molinha que um iogurte, né? A consistência. Então é isso. Nós já vamos começar. Eu já deixei ela descansando aqui por volta de meia hora, né? Pra ela ir se ajeitando aí. E nós já vamos começar aqui, ó. Virando então aqui. Nós já vamos começar a virar... Essa massa aqui no chão e vamos começar a desempenar, né? Passar a desempenadeira de aço. Olha só a mágica acontecendo, hein? Vocês acompanhando? Que é o pedreiro fazendo o piso do seu quartinho onde ele fica tocando violão. Olha aí, ó. Estão vendo aí? Ó. A mágica já está acontecendo. Jogo aqui, virando no chão. Estão vendo aí? E vou passar a desempenadeira pra ir espalhando. Olha lá, ó. Olha. Olha a mágica acontecendo aqui no meu piso. E vocês, meus telespectadores. Acompanhando todo o processo. Galera, eu agora estou passando com o rodo. Dando uma espalhada aqui pra ficar mais perfeito com o rodo. Entendeu? Olha lá pra vocês verem, ó. Então, pra realmente tampar todos os buraquinhos, né? Que, porventura, existam. Lá, ó. Vai ficar uma coisa bem bonita. Essa aqui é a primeira demanda, como vocês estão vendo. Acompanhando desde o começo. Beleza? Olha lá, ó. Volta, leva, leva, traz, passa algumas vezes. Entendeu? Não apenas uma vez em cada lugar. Com o piso molhado, então, eu joguei um pouco de pó xadrez azul. Beleza? Pra ver aí. E vou deixar secar. Pra que o piso absorva um pouco dessa água azul. Entendeu? Eu acredito. Agora, vai dar certo? Eu não sei. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Isso é um teste que eu estou compartilhando com vocês. Entendeu? Estou deixando, então, aí o piso secar. Pra ver se ele absorve um pouco do pó xadrez azul que eu joguei na água. Entendeu? Que eu acabei de lixar. Vamos ver no que vai dar. Se vai... Se depois que ele secar, se vai sair tudo azul da água que eu joguei na água. Ou se vai realmente ficar alguma coisinha. A intenção é que fique bem pouquinho, né? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, é isso. Ontem, nós lixamos o piso, né? Ontem eu lixei o piso e deixei a água do lixamento, né? A água do lixamento. É assim que eu vou falar. Espero que vocês entendam. Eu não tirei a água, entendeu? Porque eu lixei o piso molhado e lixei com a espátula. Não com lixa. E sim com a espátula. Eu apenas retirei os acessos, entendeu? A minha preocupação não é deixar ele tão liso como um vidro, né? Na minha opinião, não faz sentido. Um piso fica tão liso como se fosse um vidro, né? Então, eu apenas tirando com a espátula a rebarba, né? Os excessos. Aí, hoje no outro dia, então. Hoje no outro dia. No dia seguinte que é hoje. Eu vim ver o resultado. Gente, olha que coisa mais linda isso. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí como que o negócio tá lindo aqui, ó. Entendeu? Assim. Eu estou de boca aberta. Eu estou estupefato. Gente, o piso tá parecendo um porcelanato. Tá parecendo um porcelanato. Coisa mais linda. Vocês não têm noção. Alô, galera. Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, é isso. Assim ficou o nosso piso. Depois do lixamento. E depois de um dia dele ter ficado com aquela água azul por cima. Lembra que eu falei com vocês? Que eu lixei com a espátula e deixei uma água azul, né? Uma água com um pouquinho de azulão por cima. Mas muito pouquinho mesmo. Olha o resultado. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver daí como que o negócio tá bonito. Olha isso. Tá vendo assim, ó? Um pouco do azulão assim. Em alguns lugares onde a água azul penetrou. Olha isso. Vou tá passando aqui agora uma mão de cimento branco. Beleza? Pra dar uma clareada. Entendeu? Porque eu gosto bastante da cor branca. Clareia, né? Bastante o ambiente e tal. E eu gosto bastante da cor branca. Então, pra dar uma clareada vou passar apenas uma mão aqui bem ralinha. Tá certo? Aqui nesse piso. Já pra gente tá finalizando esse piso. Beleza, galera? Aí, galera. Acabei de aplicar, então, uma mão branca bem fininha. Como vocês podem ver. Tá vendo? A intenção não é cobrir a camada de baixo. E sim, apenas dar uma intenção. Entendeu? Sugerir uma intenção. Uma ideia. Beleza? A ideia, a intenção foi essa mesmo, então. Deixar bem ralinha mesmo. Entendeu? Só pra dar esse efeito aí, ó. Misturando com a camada que já tá embaixo, né? Que é um pouco cinza claro. Estão vendo aí? Olá, pessoal. Beleza? Então é isso. Como eu havia falado sobraram aqui um pouco de material. Tá vendo? Então, na verdade, assim, na minha opinião, o jeito que o piso tá, entendeu? Pra falar a verdade, já me agradou bastante. Entende? Se não tivesse sido essa situação de tá sobrando material, por menos eu deixaria assim. Entendeu? Mas pra gastar esse material, então eu vou tá passando mais uma mão. Entendeu? Então ficou a terceira mão branca. Beleza? A terceira mão de cimento branco. Beleza? Olha aí como ficou. Com a mangueira de água, né? Com o jato da mangueira de água mesmo e passando uma vassoura. E depois que eu vou lixar, eu ainda não lixei o excesso, entendeu? Eu preferi assim. Acho que assim vai ficar bacana. Entende? Olha só, tem uns efeitos muito bonitos. Olhando de perto, olha só pra vocês verem um efeito que dá. Dá um efeito muito bonito. Nem parece piso de cimento queimado. Tchau. Obrigado.